Vamos lá! Começamos o capítulo com Asa sendo atacada pelo demônio da queda. Ela tenta se agarrar no lugar em que estava e no último segundo consegue se segurar em uma mureta. Asa luta para se manter conectada à voz da Yoro, mas é tarde demais. A queda chega por detrás dela e isola a personagem da guerra. A queda então pergunta perto do seu ouvido se consegue sentir pelos seus movimentos de seus músculos ou pelo seu cheiro que não existe mais volta. Ela fala que Mítica não está mais apegada à sua vida e que tudo o que está fazendo é algo em vão. O demônio reforça que não existe mais nada para Asa e que a única coisa que lhe resta é o impacto da queda. O demônio continua dizendo que a sensação do seu corpo flutuar em meio à aterrorizante escuridão do céu é algo incrível e pede, por favor, para que Asa feche os olhos. Ela promete que será uma queda tranquila. Asa então visualiza a Yoro gritando para que ela viva, mas seus pensamentos lhe puxam para baixo quando pensa nas mortes das pessoas que foram próximas ou nas crueldades que alguns seres fizeram para ela. Ela pensa na morte cruel do seu gato, pensa na despedida da sua única amiga, Yuko, na crueldade da responsável do lar temporário. Com todos esses pensamentos, Mítica decide soltar a sua mão e pular na escuridão. O que que é isso? Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 127 do mangá de Chansalmen. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre esse capítulo. Cara, que capítulo legal, né? Que capítulo bacana que o Fujimoto entregou para nós. Essa relação do Denji ali com a Mítica. O Denji com aquele jeito dele maravilhoso, né? Somente esse protagonista de Chansalmen consegue entregar com seus objetivos peculiares. E a gente vai discutir sobre esse tema logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos também para ajudar a gente a continuar fortalecendo cada vez mais aqui no canal. E olha só, você também pode deixar o seu valeu e também se tornar membro aqui do canal para ajudar a gente a fazer com que o Geek Brasil continue produzindo vídeos cada vez mais incríveis. Vídeos como esse. Asa, então solta suas mãos e cai em direção à escuridão. Deixando o Yoro para trás, dizendo que está se sentindo muito bem agora. Ela fecha seus olhos pensando que não vai mais incomodar ninguém. Não vai mais se machucar por conta própria e não vai ficar sentada na cama antes de dormir, pensando nas possibilidades que poderia mudar em sua vida. Mas ela diz que tem apenas um arrependimento. Asa não liga de estar sozinha, mas do fundo do seu coração, ela gostaria que mais os seus pensamentos são interrompidos. Porque ao fundo, nós podemos ouvir o som do Dan 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 Dan. Deixi pula para salvar a Mitra, segurando ela pela sua mão esquerda, impedindo que a personagem saia flutuando pelo céu. Asa reconhece o Tchansalman e Deixi lhe chama de pesada. E a garota luta para que ele lhe solte. Mas o personagem se recusa. Mitra diz que decidiu que cairá. E Deixi pergunta a ela que porcaria que ela está falando. Asa então questiona ao Deixi sobre as coisas ruins que podem ocorrer a uma pessoa quando está viva. Como ser humilhado, conservar expectativas egoístas, ser traído, todas essas coisas são o suficiente para dar o basta. Deixi diz que tudo isso é verdade. e começa a flutuar também, mas ele começa a dizer que quanto mais você se sente para baixo, maior é o peso que te leva para cima. Então, ele pede para ela pensar em algo bem divertido, como gatos e cachorros, cachorros e gatos. Essa é uma visão bem legal do Dengenet, que quanto maior é o peso que te puxa para baixo, maior é o peso que te joga para cima. O maior vai ser o impulso que você vai tomar para ser jogado ali para cima. Isso é bem interessante, quase como se fosse um Dengenet coach. Quase como se ele virasse um coach aqui para meio que falar para mim, olha, o seu passado pode ser, sei lá o quê, você pode estar sofrendo sobre essas crueldades, essa tristeza profunda que você está sentindo ou coisa do tipo, mas tudo isso pode te impulsionar ainda mais para cima. Tudo isso pode te impulsionar ainda mais para outro lugar, para outros afazeres, outras tarefas, outras coisas que você pode ter como objetivo de vida. E isso é muito legal. Por mais que você tenha ali um passado que te puxe para baixo, quando você solta a corda ali, faz com que você consiga ter um impulso muito maior para cima. Mitaka continua sendo puxada para cima, enquanto o Dengen continua lhe puxando para baixo, mostrando ser o peso que levará a garota a viver. Dengen então nota que pararam de flutuar e que precisam continuar a pensar em gatos e sorvetes também, sorvetes bem geladinhos. Asda então começa a chorar porque Dengen lhe lembrou do gato da sua infância, e que sua mãe havia morrido porque a garota tentou salvar o animal. E logo em seguida, ele morreu por nada, na mão da supervisora do lar temporário. Dengen diz que sabe como a garota se sente, e reforça dizendo que não está mentindo. Mas Mitaka não sabe que ele é o prota, e diz que duvida que existe alguém que sofreu tanto como ela. Claro que Asda não sabe que Dengen perdeu o Pochita, foi traído pelo seu pai, foi traído pela Yakuza, Matou seu melhor amigo com suas próprias mãos, viu sua amiga morrer na sua frente, e matou o amor da sua vida e a devorou. Mas Dengen tem uma sensibilidade tão grande, mas tão grande sobre isso, que não joga nada disso na cara da asa. Ele entende que é a vez da garota ser catapultada para cima. O garoto continua dizendo que às vezes acreditamos que o dia vai ser do caramba, e assim baixamos a nossa guarda. Mas sabe o que acontece? Alguma merda sempre rola e tudo vai para o zaralho. Mas ele reforça que sabe que não acontecem apenas coisas ruins, mas nossa mente se força a se lembrar apenas dessas coisas sobre o passado. Então vem a grande analogia, a analogia mais incrível de todas. Um desses dois, qual que você escolheria? O onze. Não deixa de ser um iPhone. É por isso que tem gente que não avança, só regressa. Pro onze nascer, primeiro teve que ser o XR. Não. Não, não é essa. Dengen fala que a vida é como um daqueles lanches que você pode adicionar a vários hambúrgueres. Só que no caso de merda. Mítica, então abre os olhos, para de chorar e pergunta como o Tia Salmão havia superado o seu trauma. E ele responde que não dá pra superar. Quer dizer, que o Prota nunca havia superado. Dengen diz que só está vivo porque tem muitas coisas que ele ainda deseja fazer. Mesmo que para isso tenha que comer um lanche com vários hambúrgueres de merda. Isso toca o coração da Asa porque o garoto está dizendo para ela que precisa encontrar um objetivo. E se agarrar a ele com todas as forças. Então, isso faz Asa questionar que tipo de situação poderia fazer Dengen querer continuar vivo ao ponto de comer vários hambúrgueres de merda. E então, vem a melhor resposta estilo Dengen. O garoto fala sem pensar duas vezes que o que quer é sexo e o que ele quer é transar. Eu sempre quebro com essas expectativas do Dengen. Cara, é muito bom, cara. Porque ele tem ali essas situações que o Fujimoto coloca nele, no personagem. De que ele parece ser um protagonista comum. Um protagonista convencional. Ele está tentando falar com a própria Mítaca sobre a importância de se agarrar. A importância de você ter um objetivo. De você ter algo ali ao ponto realmente de você continuar crescendo. De você ter ali um objetivo de vida. De ter ali algo para que você consiga lutar para viver. Para ter mais um dia. Para ter mais um sonho. E aí, de repente, ele solta uma dessa. Ele vai atualizando os seus objetivos. Ele vai atualizando ali as suas expectativas. Desde o começo. Desde a primeira parte, ele queria ali um beijo. Depois, ele queria dar uma palpada. E agora, ele quer ver ali o seu objetivo naquilo. Esse protagonista, o Dengen, nunca consegue me decepcionar. Mítaca, então. Escuta o objetivo do Dengen. E volta a chorar. Lhe chamando de nojento. E assim, o capítulo termina com a maravilhosa notícia. Que teremos continuação na semana que vem. E aí, de repente, o capítulo termina com a maravilhosa notícia. E aí, o capítulo termina com a maravilha.